O setor esportivo da Prefeitura de Guaxupé bate um bolão, mas também é bom de braçada, bom de cesta, bom de bike e muito mais. A grande paixão nacional, o futebol, é bem representado pelos nossos atletas, que começam cedo. Nossa cidade sedia o programa Gol do Brasil. Aliás, somos a única cidade do estado de Minas Gerais a receber o programa da CBF, um legado deixado pela Copa do Mundo sediada no país. Hoje, 240 crianças a partir de 6 anos treinam no estádio municipal semanalmente. Daí em diante, temos treinamentos, jogos e campeonatos que vão até os veteranos, acima de 50 anos praticando o esporte, seja de campo ou de quadra, com o auxílio da Prefeitura. Jojo, Lidarp, Copa Regional, Jogos da Amog e Campeonatos Municipais são alguns torneios onde nossos atletas mostram que são bons de bola. No Guaxu Pé em Movimento, nossos profissionais do esporte e da saúde levam qualidade de vida para nossas idosas, atividades voltadas especialmente para a melhor idade. Em parceria com a educação, o Talentos Esportivos promove a iniciação esportiva nas escolas, levando diversão e saúde para a nossa criançada. No Handball, tivemos treinamentos do esporte de 5 a 10 anos, com chancela da FMH, Federação Mineira de Handball e CBHB, Confederação Brasileira de Handball. Meninas e meninos guaxupeanos mostram que são tão bons com as mãos quanto com os pés. Ah, e tem a galera da corrida! A Prefeitura promove duas edições por ano, a Guaxu Run e a corrida de rua de Guaxu Pé, de 5 e 10 quilômetros, feminino, masculino e até infantil. Uma verdadeira festa pelas ruas da cidade. Nas bicicletas, além dos pedais promovidos com centenas de participantes, temos a galera radical das bikes. Na batalha de b-boys, duelos de dança, modalidade hip-hop e muita adrenalina. E não para por aí! Uma modalidade que vem ganhando força e destaque é o xadrez. Nossos enxadristas têm conquistado resultados importantes no Brasil afora e mostrado que Guaxu Pé faz bonito no esporte. Inclusive, Guaxu Pé ostenta um mestre nacional de xadrez, o clube do xadrez. Grupos do clube nas escolas estão com tudo! Basquete, natação, hidroginástica, peteca, caminhadas, vôlei, atletismo. Não caberia tudo neste vídeo. Todas as modalidades são bem-vindas, estudadas e viabilizadas para que a população de Guaxu Pé seja cada dia mais saudável. Claro, para que tudo isso seja realidade, contamos com o Bolsa Atleta, subsídio para ajudar atletas e equipes esportivas em competições, profissionais competentes e capacitados para auxiliar aos praticantes e obter os melhores resultados. A nossa população merece! Guaxu Pé, cidade que a gente ama e cuida! Bahor de Deus! Bahor de Deus! Amém.